Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Sobre Linhas e hoje o objetivo deste vídeo é falar mais sobre as últimas leituras que eu tenho terminado já neste mês de Julho. Era para eu começar o desafio que já divulguei por aqui do livrar a TBR, mas como sempre há sempre um ou outro desafio que eu vou participando, vou lendo para também ir livrando a minha TBR e o meu objetivo principal deste ano, como eu já referi, era fazer um ano sabático. Talvez não está a acontecer para eu agora vir com esta ideia, mas de qualquer maneira eu agora vou também falar das leituras que já li, já conclui este mês, vou falar das minhas leituras atuais e estou a fazer planos para quando terminar as minhas duas leituras atuais, eu focar-me inteiramente no projeto e nos 5 livros que já vos disse por aqui, a categoria também. Portanto, eu estou a gostar de saber as vossas opiniões dos livros que eu escolhi para a categoria e tudo mais. O feedback que vocês têm-me dado, as mensagens e tudo, isto tem sido muito, muito produtivo e lá está, estou eu a falhar da minha parte para cumprir o meu desafio. Pronto, como tal e como estava a dizer, eu vou falar das minhas leituras que já conclui agora em julho, não foram nada assim do além, mas comparado com os últimos meses até estou bastante orgulhosa de ter já terminado estes livros e de estar já com dois livros em cima do colo, como se não bastasse, tinha que ser dois. Portanto, vamos a isto. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui para vos falar, isto é uma leitura que já vinha desde junho, que eu devia ter terminado o mês passado, mas infelizmente não consegui. Foi aqui, O Novo Amanhã, da Dorothy Coulson. Vocês sabem que é uma autora que eu gosto bastante. Eu já tinha este livro ali de canto e então, para eu ler para um projeto, decidi pegar nele e aceitar o desafio. Este livro, ao contrário de outros livros que eu já tenho lido aqui da autora, e vocês sabem que eu sou uma mega, mega fã desta autora, e este até foi dos primeiros livros que ela editou cá em Portugal. E não sei se nos últimos anos a Dorothy elevou um bocadinho para os que é, mas este livro, para mim, já não foi assim tão original, tão novidade, tão uau como alguns que eu já li. Por exemplo, Praia das Pétulas de Roda, assim é que é, que foi um livro mais romanceado e que foi espetacular. Também tem outros livros, já agora mais atuais, trailers policiais. Eu, por acaso, ainda não li o último dela, mas que são bestiais também. A Amiga também é outro livro. Este O Novo Amanhã, como eu disse, não achei assim nada de especial. E temos aqui duas miúdas que praticamente têm o mesmo nome. Elas chamam-se Verónica Harper, mas uma é Verónica com K e outra é Verónica com C. E então elas são colegas da mesma turma, têm os mesmos sonhos, e pronto, se tornam-se as melhores amigas, e blá blá blá, pronto. Chega ali uma fase adolescente, adolescente pré-adulta, que algo acontece e elas vão se separar. E depois vamos ver aqui quais, ao longo do livro, quais uma tentativa de reencontro. Eu mais não posso adiantar, se elas se encontraram ou não, o que é que vai acontecer. Este livro, para mim, só teve ali um plot twist que, para mim, foi interessante, que eu não estava à espera e foi uma surpresa. De resto, este livro é basicamente mais, para quem já conhece esta autora, ela, digamos, apresenta sempre a narrativa no presente. E depois vai buscando explicações, digamos assim, para certas e determinadas atitudes. E vamos ter capítulos que vamos regressar ao passado. E é assim, ao longo da narrativa, que nós vamos juntando as peças e vamos fazendo com que tudo se encaixe. Portanto, para quem já lê a autora há algum tempo, esta parte, a hora presente, a hora passada, não é novidade. De resto, temos aqui um drama familiar, temos aqui também uma história de abusos, de amor... Eu até fiz aqui a expressão nos meus apontamentos, amor seco, mas é mais a ilusão, digamos assim, relativamente a relações. Falamos também aqui, também, de violência física e psicológica, nomeadamente em relações, nomeadamente, e digo-lhe, relações amorosas, relações familiares. Inclui aqui até um bocadinho dos dois pontos. Temos também aqui a manipulação, temos aqui uma corrente de mistérios e segredos entre estas duas miúdas e com outras personagens que, ao longo da história, nós vamos conhecendo. Mas, sobretudo, para mim, esta história é uma história de sobrevivência, de força, de coragem, como estas duas personagens vão, de certo modo, encontrar um fio condutor, digamos assim, para superarem na vida. Também este livro vai falar, de certo modo, das saudades, reencontros, segundas oportunidades, de perdão. Portanto, e sobretudo, para mim, a palavra, se eu tivesse que dar uma palavra a este livro, eu diria que este livro fala, maioritariamente, sobre os pontos essenciais de um tipo de amor que é nada mais, nada menos do que a amizade. Portanto, como eu disse, eu não achei este livro nada mal. Gostei da leitura, teve aqui alturas que me fez mais avançar, teve aqui outras partes que me fez mais repausar, porque não estava assim a puxar tanto para a leitura. Eu não sei qual foi a cotação que dei a este livro, mas foi entre 3 e 3,5, qualquer coisa assim do género, porque, como eu disse, eu já li livros bem, bem melhores da autora. O segundo livrinho que tenho para vos falar, e para quem me tem acompanhado no Instagram já sabe de que livro que eu vou falar, esta foi uma leitura que eu confesso que já tinha muito, muito receio de pegar nesta leitura, uma leitura que eu já tenho, este livro já tenho até há muitos, muitos anos na minha estante, e por uma ou outra review que li e que dizia que era um livro duro, cruel e tudo e mais há uma coisa, que era baseado em fatos reais e tudo e mais há uma coisa, eu tive muito, muito receio de pegar nesta leitura, mas agora surgiu o projeto, e outro projeto de outras colegas também lá do Instagram, e eu decidi pegar nesta leitura, que é nada mais, nada menos do que Os Filhos da Droga, baseado na vida da adolescência da Christian Have. Este livro, eu acho que não vou dar aqui spoiler nenhum, porque supostamente esta leitura é, como é que eu ia dizer, toda a gente já leu, menos eu a que tinha lido, e por um lado eu agradeço, entre aspas, por ter feito esta leitura já numa fase adulta, mais madura, e para dar também, de certo modo, mais impacto, digamos assim, ao decorrer desta leitura. Eu acho que não vou dar spoiler nenhum, portanto, a história basicamente é uma miúda que, aos 11, 12 anos, por aí, que basicamente, ela não tem uma base familiar, nem que a apoia, nem que a motiva, se este quer uma adolescente melhor. Temos aqui pais que, pronto, se por um lado não quero saber dela, por outro também, não a trata muito melhor. E vamos ter aqui uma rapariga que, de certo modo, tenta se meter no mundo, ser visível e tentar ter algum valor, enquanto jovem, na sociedade. E é aí que, juntando-se com as mais companhias, digamos assim, que ela vai parar ao mundo dos vícios, nomeadamente do álcool, da droga e, mais tarde, na prostituição. Para lá está. Pronto. Vocês já perceberam tudo. Portanto, este livro acabou por nos chocar imenso. É um livro bastante duro, bastante cruel. E nessa sexta parte que eu vou dizer agora, é spoiler ou não, mas, este livro, basicamente, quando... Este livro foi feito baseado, supostamente, por dois entrevistadores, que iam apenas entrevistar a Christian Heff, sobre o mundo da Alemanha e o mundo de... e o que é que acontecia em Berlim, naquelas alturas, e acabou por surgir a ideia para escrever e estampar a história dela num só livro. O que era uma entrevista, surgiu num livro. Pronto. E até à continuação deste livro, basicamente, é a Christian Heff a falar agora do... do... do presente, e como é que mudou a vida, e que impacto é que... este mundo dos vícios, na altura, teve na vida dela. Eu já ouvi uma opinião ou outra, já ouvi dizer que vale a pena, já ouvi dizer que... não tem nada de novo nesta história, portanto, eu estou sem saber se... vai ser uma acção segura aqui para as minhas estantes. Este livro acaba por ser também interessante, porque ela vai buscar mesmo fotos reais... Pronto. Aqui outros personagens, que vamos encontrar no mundo do livro. E este livro, ainda mais para as personagens e nós vermos e ter mais consciência do que é que se passava na Alemanha naqueles tempos, este livro já é um livro antiguíssimo, 1978, salvo erro, exatamente, em Hamburg, Hamburg? E vou estocar. Isto é terrível. E chegou a primeira edição em maio de 2011, a Portugal. portanto, foi um livro bastante duro, cruel. Eu tive que pausar muito, muito sobre esta leitura, porque eu, a nível emocional, não estava a aguentar. Porque nós vemos também aqui o sofrimento de... A certa altura, nós vemos também uma mãe que está preocupada. Se, a certa altura, a mãe, entre aspas, não queria saber dela, a certa altura, temos aqui também a mãe a relatar como é que vê a saída da filha, como é que vê o futuro obscuro que a filha está a traçar. E estas partes da mãe a relatar, se, não é que eu ia dizer, se as partes da própria jovem, da Christian, já eram duras, a parte da mãe a relatar, ainda para mim, ainda foi mais duro. Portanto, não sei se é aqui um instinto maternal ou não me tido ao barulho, mas, não vamos agora falar nisso, mas, para mim, foi aquele livro, tipo, mesmo para deixar o fogo. Portanto, uma leitura difícil, o que é que tinha que vir a seguir? Uma leitura mais na minha zona de conforto, mais levezinha, mais soft, mais naquela leitura de verão. E o que é que fui buscar? Nada menos, mais, nada menos do que a Vickiland, romance erótico, é aquela leitura mais leve, a Vickiland, para mim, é outra autora que eu tenho bastantes livros aqui em casa para ler, também é um género literário que eu adoro, vocês já sabem, não é segredo nenhum, estas capas aqui com estes coisas também, pronto, incentiva aqui o olho da persona, mas, observações ao lado, fui pescar um livro dentro da minha zona de conforto, e para também tentar descansar um bocadinho da história pesada daquele. E, uma coisa que eu acho maravilhosa na Vickiland, como é, por exemplo, outras autoras também, Megan Maxwell, pronto, tantas outras que agora, de momento, não me estou a lembrar, é que, através de um romance contemporâneo, romance erótico, seja o que for, há várias temáticas pesadas que existem no meio das histórias deste tipo de livros, só que as autoras têm a capacidade de colocar temas tão pesados e descritos de uma forma tão leve, quase como se o leitor não tivesse que dar importância, digamos assim, à temática que está a ser passada. Não sei se estou-me a fazer entender, mas agora, no momento, é a melhor forma que eu tenho para explicar. E então, aqui neste livro, o Ego Maníaco, lá está, vamos ter aqui um acidente, este tipo de livros é quase aquele tipo de livros de clichê, aquele livro bom agora para ler no verão. E então, este tipo de livros, o que é que acontece? Um homem e uma mulher vão-se a cruzar por acidente, nós, a metade do livro, praticamente, vamos conhecer mais a fundo destas personagens, os traumas de passado, porquê que eles estão a reagir de certas e determinadas formas, e essa é a parte mais interessante para mim, é ver esta parte do comportamento humano, não é por ser romance erótico ou whatever. Para mim, é mais importante ver e estudar, digamos assim, os comportamentos das outras pessoas, o que é que elas já passarem, porquê que estão a reagir daquela forma, porquê que têm receios, porquê que têm, enfim, mais nessa pretende, porque chega a certa altura da nossa vida que, sem entrar nem pôr, isto é tão correto como hoje, está um belo dia de sol, que é, nós chegamos a certa altura da nossa vida que já temos uma carga emocional muito grande, já passamos para algumas coisas na vida e já estamos um bocado como o gato escaldado de água fria tem medo. Portanto, este livro, como eu estava a dizer, tem um encontro, de repente, não é? De repente, este homem e esta mulher vão ser colocados num cenário, depois, a certo modo, esta história para casas vão-se cruzar a nível profissional, e não posso-lhes dizer mesmo diretamente, não sei, deixa eu ver. Ok, eu acho que posso porque está na sinopse. Então, nós temos aqui a, como é que é o nome dela? A Emery, que, supostamente, subaluga um escritório para, de psicologia para dar consultas aos seus doentes. e ela, pronto, vai para lá. Eu achei esta história meio engraçada. Ela está lá no escritório, houve um barulho e tudo mais, e depois, o que é que aparece? Aparece o nosso Drew, o nosso, o nosso, ai, agora está-me a faltar a palavra, o nosso playboy aqui da história, que normalmente são homens ricos, normalmente é que os homens atraiam-lhes à vista, e que vai-se cruzar com a Emery quando está já numa hora avançada sozinha no escritório, ele aparece lá e, basicamente, ela foi enganada porque ela subalugou um escritório, um quarto dentro do escritório, uma sala, pronto, um consultório dentro do próprio escritório do Drew, foi enganada, ela tinha acabado de ser, de ser recém-chegada à cidade e então foi enganada. e então depois pronto, ela estava lá às tantas da noite e o Drew chega de uma viagem e encontra o que é que estás a fazer no meu escritório, ela diz, eu aluguei este escritório, ele diz, não, este escritório é meu, pronto, depois, ele deixa-se encantar por ela, ela lá de susto, depois deixa-se encantar por ele, depois, ele deixa que ela fique lá com o secretário e o consultório lá no escritório dele, porque lá está, porque também salta lá a vista, o garoto, e para hoje vai-se desenvolver aqui um romance muito interessante na minha perspetiva, porque tanto um como o outro têm carga emocional e eles vão, sem saber como é que no futuro vão lidar um com o outro e para mim isso ainda é mais interessante, como é que como é que duas pessoas tão diferentes podem-se cruzar e conseguem ter uma relação e chegarem a meitir-o, porque às vezes, isto agora vou abrir aqui o meu consultório, o meu consultório de relações amorosas, às vezes o truque não é a pessoa ser diferente ou ser de uma estatura estrutura social diferente ou ter um trabalho completamente diferente do nosso ou pronto, o que às vezes acontece na falha na maioria das relações é que o homem e a mulher ou o casal em si não encontra uma espécie de equilíbrio entre as duas pessoas e muitas das rupturas que nós vemos por aí, vemos nossos amigos, nós familiares, etc, etc, é mais à conta disso. ou desgaste a própria relação e não houver trabalho para aquilo ir para a frente e chegar a bom porto. Portanto, acaba por ser interessante para mim ler estes livros para ver como é que estas personagens encontrem o equilíbrio e tentem seguir a sua vida apesar, lá está, como eu estava a dizer, da carga da bagagem que têm e conseguem lidar com os problemas, com as diferenças, com todas essas questões que lá está o passado não podemos apagar, não estamos indiferentes dele, nem estamos longe dele, que é assim mesmo. Portanto, foi um livro que eu gostei muito, eu acabei por não dar as 5 estrelas deste livro, dei as 4 e meia, porque lá está, eu esperava um bocadinho mais de surpresa, lá está, este tipo de livros não tem surpresa assim, nada do além, mas eu estava à espera que tivesse mais alguma intensidade para chegar à pontuação máxima da pontuação do livro, mais intensidade aqui na relação deles e mesmo a encontrar também o ponto de equilíbrio. Para mim, foi praticamente, eles num capítulo estavam brigados e no outro já estavam tipo, a tentar encontrar uma solução assim muito rápida e no outro já estavam juntos. Portanto, isso para mim foi muito rápido e ao contrário do Boss e do Prof, que são os outros dois livros que eu já tinha lido, até está aqui por trás os livros que eu já tinha lido desta autora, para mim foram mais fatores de surpresa mediante esse. Mas, este também é um livro muito interessante e bastante romântico a certa altura. Ele é um bad boy e que, pronto, não tem nada estranho, não é piruzidos e não sei o que é, mas depois ele acaba por surpreendê-la e ela fica sempre com o pé atrás, sempre na defensiva e tal e coisa, mas ele acaba por abaixar-lhe a guarda e, pronto, tem ali, há muitas coisas que vai correr, tudo bem, mas tem outras que me vão correr assim um bocadinho mal, mas isto é a vida, a vida, como é que eu ia dizer, a vida, a vida dos seres humanos, não é? Nem tudo corre às mil maravilhas. Pronto, agora atualmente, como eu disse, muito, muito inicialmente, estou agora com duas leituras e são completamente diferentes destas que eu vou mostrar-vos até agora e são completamente um bocadinho assim mais à Nora e, claro, está a quinha, segue-me no Instagram isto não vai ser muita novidade, mas, por aqui, vai ser novidade sim. Então, eu peguei por instinto aqui num livro de parceria que já me tinha sido facultado já há algum tempo, 8 regras do amor, como encontrar, manter e deixar dentro de JTJT. Este é um dos maiores influenciadores digitais do mundo. Ele, inclusive, tem vários podcasts, faz várias palestras até pelo mundo fora e que vocês já devem ter visto aí nos próprios vídeos de motivação, de frases bonitinhas e tal, que eu, às vezes, também partigo lá no Instagram, que é este senhor que parece ser um indiano, mas comentário já parte a um desenvolvimento pessoal, é mais direcionado para o encontro de amor próprio connosco próprios, antes de encontrarmos uma relação amorosa, porque às vezes nós pensamos que estamos preparados para seguir para a frente, não é? Encontrar uma pessoa e que temos que ter como uma pessoa obrigatoriamente, que senão és de um desastre, estás metido no canto. Não. Este livro, pelo menos a parte que eu já li, e vocês já estão a ver que eu já estou a alunhar bastante, é que nem sempre todas as pessoas estão preparadas para ter algo na sua vida, porque veem quais como uma necessidade e não um complemento bom à vida. E então, o que ele diz aqui também, e refere, é que às vezes as pessoas muitas vezes não estão preparadas a nível fisicamente, psicologicamente, para terem outra pessoa na sua vida. Lá está, porque ainda não conseguiria resolver a carga que já têm, o passado que já têm, a carga, os problemas que assistiram no passado. E nós temos sempre que lembrar de uma coisa, que é, todas as pessoas são diferentes e ninguém é igual. Claro que vamos ter pessoas no mundo que vão procurar a melhor personalidade possível e que seja, lá está, equilibrada com a sua personalidade e vamos ter outra pessoa que vai procurar a pessoa mais bonita aos olhos dela. Portanto, lá está, estamos todos diferentes e todos procuramos o mesmo no fundo, que é o amor e sentir que somos amados e blá blá blá, mas, no fundo, nós todos somos diferentes na procura de algum complemento bom à nossa vida, seja, relações amorosas, seja, um trabalho melhor, seja, que motivo for, claro que toda a gente procura sentir-se alguém, seja em que contexto for e que nas relações amorosas também tem que ser alguém, também, lá está, preparado para seguir em frente e que não seja propriamente uma necessidade, tipo, tenho que ter uma pessoa na minha vida para me ajudar, ok, tenho que ter uma pessoa na tua vida para te ajudar, se tu já tiveres recuperado também do passado, isto não é só assim andar de cabeça de gato como, pronto, como a lotaria. Enfim, eu ainda li pouco daquele livro, eu acho que ainda só cheguei à segunda regra, aqui supostamente são oito e vai estar subdividido, como eu disse, como encontrar, manter e deixar ir, portanto, eu ainda estou muito, muito no início desta leitura. A outra leitura também que eu estou a ler, porque vai sair o terceiro volume, em Portugal, em setembro, deste autor, é um autor português, é um policial, é um calamaço, pronto, jogo mortal, Bruno M. Franco, eu estou ainda muito, muito no início e não consigo vos dar assim nenhum pornó, portanto, eu espero que, ai, eu estou, eu estou a descer, eu estou a arretar, este calor, este texto é insuportável, eu quero ver se leio este livro até ao final do mês de julho, para entrar para o projeto da Dora, para o projeto de autores contemporâneos, ler autor português é sempre muito bom, também darmos destaque aos nossos autores e, eu também adorei o primeiro volume desta série, portanto, eu estou com altas expectativas para este livro, eu já vi umas reviews muito, muito boas, já vi assim umas reviews mesmo, portanto, eu estou mesmo, mesmo com altas expectativas para este livro e depois, também, para sempre, também, trazer o terceiro volume cá para casa. Eu espero, mesmo em breve, terminar estas duas leituras, se o Bruno tiver o mesmo ritmo que teve no livro anterior, certeza que, em poucos dias, vou terminar este livro e, aquele de desenvolvimento pessoal, lá está, é um livro mais lento, é um livro que nos obriga a refletir, é um livro que, até que ele tem uma coisa interessante que é, ele dá várias meditações e vários exercícios até para nós pensarmos em coisas que já nos acontecerem ou do assunto que ele está a falar ou coloca ao leitor várias questões para o leitor responder para si próprio e ver se está num bom caminho, digamos assim. E pronto, como estávamos a dizer, já estou muito longa e já disse isto a segunda vez em questão de segundos, mas espero que tenham gostado deste resumo, digam-me se já lerem algum destes livrinhos, se gostaram, se leram também nesta época para também os projetos que eu li, se estão a participarem em algum projeto, se já pensarem na vossa, na vossa, na vossa, como é que eu ia dizer, na vossa escolha dos livros para a primeira categoria do projeto Livrar a TBR, eu vou gostar muito, muito de saber, tenho a caixinha de comentários aqui em baixo para me relatarem tudo e espero que estejam bem, estejam a ter um bom verão, seja de trabalho, seja em férias, o que interessa, o que interessa é nós estarmos sempre de cabeça erguida e estarmos sempre positivos para o que aconteça, mesmo que nos caia um caminhão em cima, estarmos sempre erguidos e go on porque a vida é assim mesmo, portanto, eu vou deixar-me ficar por aqui, espero que tenham gostado e nós vemos-nos no próximo vídeo, até lá, fiquem bem e façam boas leituras, tchau!